Com a fé e pela virtude do Espírito Santo, irmão, fazemos a leitura junto da Irmandade, nessa Bíblia, no primeiro de Israel, no capítulo 17, no versículo 41 e diante. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele, olhando o filisteu e vendo a Davi, desprezou, porquanto era moço ruivo, de boa aparência, e disse o filisteu a Davi, sou eu algum cão para vires em mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi, e disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às árvores do céu, às aves do céu e às bestas feras do cão. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, e eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos. E o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado hoje, a glória a Deus. Glória a Deus. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, e farei-te ir tirar-te a cabeça de os cadáveres do arraial dos filisteus. darei hoje mesmo às aves do céu, às suas bestas feras, à terra e a toda a terra, saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra e Ele vos entregará a nossa mão. E sucedeu que dispôs-se o filisteu a encontrar-se com Davi, e este o apresentou-se, deixando as suas fileiras. Correu e encontrou o filisteu. Davi meteu a mão no aforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lançou, atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou, porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi. E lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, e desembaiou e o matou, cortando-lhe com ele a cabeça. Vendo o filisteu que era morto, o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Geth e até as portas de Ekron, e caíram os filisteus feridos pelo caminho de Samarim até Geth e até Ekron. Então voltaram os filhos de Israel, e perseguiram os filisteus e lhe despojaram os acompanhamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém, porém as armas dele pôs-se Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse Abner, o comandante do exército, de quem é filho este jovem? Abneu respondeu Abner, Tão certo como tu vives, o rei não o sei. Disse o rei, Pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi, de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele à sua mão, à cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou, De quem és filho? Jovem, respondeu Davi, filho de teu servo, o Jessé, Benamita. Só até aqui, irmãos. Amém! 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 É uma passagem, irmãos, que traz para nós hoje esse personagem na palavra, e por nós muito conhecido pela sua vida, a sua história, qual todos nós já ouvimos falar, em alguma oportunidade, congregados, ou até mesmo na leitura, irmãos, e por um interesse deste rei, aleluia, desse início, dessa trajetória na vida de Davi, que já é por nós, irmãos, até propriamente conhecidas, sabemos a forma que Deus começou a trabalhar na vida deste moço, desde a sua juventude, desde os tempos em que ele pastoreava as ovelhas, irmãos, e nós sabemos que a sua primeira ação veio um urso, ele lutou com um urso, veio o lobo, ele lutou com alguns animais, irmãos, e provando o cuidado que ele tinha daquilo que era do pai dele, irmãos, e mostrou-se um jovem, temente a Deus, mostrou-se um jovem, com algumas qualidades que, para aquele tempo, não se encontravam num moço, aleluia, então, esse moço, irmão, viu, Deus foi trabalhando na vida dele, e foi mostrando as oportunidades que vinham contra, aleluia, na vida de Davi se tornavam a favor, porque lutar contra o mal, irmãos, aleluia, quando nós lutamos contra o mal, mas guardados, e fazendo a vontade de Deus, irmãos, aleluia, o Senhor aparece, o Senhor não nos deixa envergonhado, o Senhor dá para nós a saída, o Senhor dá para nós a luz, irmãos, e assim na vida deste moço que era temente a Deus, a qualidade principal que ele tinha era temer a Deus, é ser obediente, é ter o seu coração voltado para Deus, é ter a sua humildade, a sua simplicidade voltada a Deus, e o Senhor havia um projeto na vida dele, e nós conhecemos o projeto no início, nós conhecemos até o final do projeto, mas hoje toca a Deus para nós meditarmos nesta palavra, para nós vermos a forma que o Senhor aparece na vida daquele que ele ama, daquele que é escolhido, daquele que é combatido, daquilo que aparece no caminho de cada um de nós, daquilo que vem contra nós como um gigante grande, daquilo que vem contra nós que, mediante a nossa força, nós não conseguimos pela força, nós não conseguimos pelos nossos braços, alguma situação se apresenta na nossa vida que se torna como um gigante, aleluia, e vem para amedrontar, vem com as características que amedrontam, aquele gigante era enorme, era um homem de uma grande estatura, um guerreiro, e como um moço que não era guerreiro, que não tinha as qualidades, aleluia, para o combate, aleluia, mas diante de uma conversa, de uma intimidade com Deus, sentindo-se guiado, sentindo-se governado por Deus, aleluia, ele foi até o rei e disse que iria contra aquele gigante, aleluia, e ele foi, irmãos, e no meio do caminho, irmãos, foi te desfazendo da armadura, e foi como ele era, ele foi, aleluia, como um homem do campo, ele foi como um guarda, ele foi como aquilo que ele tinha aprendido, ele já tinha sentido, e ele já tinha visto que Deus trabalhava naquilo que estava na vida dele, o Senhor sempre cuidava dele, então ele foi de uma forma natural, aleluia, não para o combate, aleluia, mas ele foi em nome do Senhor Jesus, e na sua caminhada em direção àquele homem, aleluia, as forças de Deus o tomou, aleluia, e o Senhor deu para ele essa condição, irmãos, aleluia, de que apenas com uma coisa tão simples na batalha, tão vulnerável na batalha, aleluia, ala manai, o que é uma pedra, aleluia, num alforje, não é nada em relação a uma guerra, em relação a um combate, num combate naquele tempo, se combatia com espada, com escudo, aleluia, com armaduras, e ele se apresentou para esse combate, para esta guerra, aleluia, com seu corpo todo à mostra, aleluia, sem as defesas da guerra, aleluia, e com uma arma, aleluia, que se fosse ver, era uma arma de menino, era uma arma que não era para uma guerra, uma funda, ao lançar de pedras, o que é uma pedra diante de uma guerra, não é nada, uma pedra não simbolizaria nada, aleluia, a funda não simbolou, não simbolou, não tinha símbolo nenhum, aquele moço de gentil aspecto, estava no lugar errado, estava, aleluia, na lamaia, aleluia, se dispôs a lutar, aleluia, mas sem a força necessária, aleluia, assim ele se apresentou, aleluia, mas a frase que saiu da boca, dele após ser ofendido, após aquele gigante vir para ele, e dar-se na seu rosto, as suas qualidades, aleluia, então Davi disse, você vem contra mim, com toda a sua força, com tudo aquilo que você tende a preparo, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e quem é o Senhor dos Exércitos, quem é o Deus que criou os céus e a terra, aleluia, que na boca de Davi, aleluia, foi conhecido como Senhor dos Exércitos, aleluia, então as guerras que nós enfrentamos, as guerras que nós aparece, o combate na vida de muitos de nós, aleluia, combates que saem da nossa força, e que o adversário que vem contra nós, vê em nós, essas mesmas, aleluia, essas mesmas coisas que foram vistas na vida de Davi, vê em nós a fragilidade, vê em nós, que nós não temos condição, é muito grande o que se apresenta, aleluia, mas hoje vem esta palavra, aleluia, vem esse ensinamento, vem essa fé para nós, aleluia, irmãos, aleluia, tudo o que nós passamos, tudo o que nós formos enfrentar, aleluia, se nós formos em nome de Deus, em nome do Senhor dos Exércitos, se nós formos com Jesus Cristo na nossa frente, garante a palavra, a palavra é a garantia, a palavra é, aleluia, o ponto, ela é o carimbo, a palavra é o ensinamento, a palavra é o que abre a porta, a palavra é, aleluia, a certeza para nós, então, quem acredita na palavra, quem acredita em Deus, quem acredita na criação, quem acredita na vida de Davi, quem acredita que ele foi um escolhido, quem se acredita que você é uma escolhida, que eu sou um escolhido, nós temos a boca a clamar, por isso dizia o Senhor, a oração é o clamor, para que se levante, ela levante mais forte, ele levante mais forte, ninguém vai para uma batalha, sem antes comunicar com o Criador, Davi não foi de qualquer maneira, na visão humana, ele estava de forma errada, no lugar errado, que guerreiro é esse, que se apresenta sem a arma necessária, como vai vencer a guerra, aleluia, mas antes de ir para a batalha, ele era um escolhido, e quem é escolhido, aleluia, fala com Deus, tem diálogo com Deus, e por ter diálogo com Deus, por certo, ouve, Deus, como vou enfrentar o gigante, pode ir, aleluia, a tua arma é o meu nome, aleluia, no meu nome eu te dou a saída, no meu nome eu derrubo ele, no meu nome eu entro na pedra, no meu nome eu entro na tua boca, no meu nome o gigante cai, ele não estava na força do lançar da pedra, mas estava no nome de que ele ia se representar, estava no nome que estava após ele, entre ele e o gigante, havia um nome dito, aleluia, e você que veio buscar essa palavra, se apresenta contra você toda a guerra, se apresenta contra você toda essa situação, aleluia, você olha, a situação é grande, aleluia, mas entre você e a tua condição, tem a tua boca agora, aleluia, e você pode dizer, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou pela força do Senhor, eu vou com Jesus Cristo, eu sinto de dizer, alguém veio buscar, irmã Laura, ali o irmão Davi, alguém veio buscar nessa tarde, como eu irei, como eu me apresentarei, se apresente no meu nome, o meu nome vai na frente, vai cair, o gigante que se apresentar, aleluia, não se traga, aleluia, da fidelidade, aleluia, não se é tratado, nesse texto que nós lemos, a respeito dos pesos, da qualidade do homem, aleluia, nós sabemos, que este abençoado pela queda do gigante, lá na frente ia errar, lá na frente ia preferir estar na mão de Deus, do que na mão do homem, aleluia, então o senhor, aleluia, o nome do senhor, nos tempos, aleluia, que nós falamos com ele, nem momento nenhum, da trajetória de Davi, ele deixou de dizer, que o senhor estava diante dele, quando ele errou, aleluia, o senhor estava diante dele, nesse dia de vitória, para alguns, e para muitos, que vieram aqui, o nome do senhor, aleluia, está entre você, e esta guerra, aleluia, então agora, há uma fé, que cai sobre nós, nesta tarde, aleluia, a lamanáia, há uma fé, que está sendo posta aqui agora, aleluia, em todas as batalhas, em todas as guerras, aleluia, em tudo aquilo, que vem contra nós, vem para, aleluia, para nos derrubar, aleluia, os filisteus, vieram para, aleluia, para tomar a cidade, aleluia, não havia força, do lado do exército, do povo de Israel, aleluia, o povo estava amedrontado, o gigante, era muito grande, aleluia, todos os cavaleiros, todos aqueles, que vieram do exército, estavam amedrontados, iam entregar a sua vida, ao fio da espada, aleluia, sem salva, aleluia, pelo medo, apenas daquilo, que se apresentava, alguém veio, aleluia, alguma coisa, algo, vem para nós, para nos pôr medo, aleluia, para mostrar, a sua grandeza, mostrar umas qualidades, e quando mostra as qualidades, nossos olhos nos enganam, aleluia, e nós olhamos, é grande, a qualidade dele é melhor, enxergamos no outro, aleluia, no adversário, algo que é melhor do que em nós, aleluia, mas entre nós e o adversário, entre nós e os nossos combates, aleluia, nós temos essa, aleluia, essa garantia pela palavra, aleluia, de que se nós clamar, no nome do Senhor Jesus, se nós clamarmos, no nome do Senhor dos exércitos, se nós dissermos, eu vou, em nome do meu Criador, eu vou, em nome do meu Senhor Jesus, eu vou pela fé que está no meu coração, a fé que está no meu coração, transborda nas palavras, e quando transborda nas palavras, eu vou, o ato de ir vai tomar alguém, eu estou tomado por Deus agora, eu vejo alguém se apresentando, eu vejo essa casa se apresentando, num ato só, num glória só, está caindo uma revelação, o ato de ir, a medonta, as pernas tremem, ali o homem se baseia na sua condição, alguém olha, a mulher olha, quem sou eu, ali a guerra é muito grande, a fadiga é muito grande, o medo de perder, o medo de cair, a Lamanai, mas vem para perto desta palavra, vem irmão, vem receber a força, ali o que caiu sobre Davi, sobre uma oração, ali o que nós oramos agora há pouco, eu vejo cair uma força, a Lamanai, não pela nossa qualidade, ali, não por quem nós somos nessa sociedade, erriu, ali, essa sociedade engana, ali, mas o que está no teu coração, não engana, o que está no teu coração é Deus, é sentimento, ali, contra esse sentimento, o gigante está vindo, ele vai cair, a Lamanai, ali, clama a Deus junto com o pregador, ali, vem nessa fidelidade, vem nessa fé, ali, se age agora, ali, clama agora, eu vou em nome do Senhor Jesus, eu no meio do caminho, lá está o gigante da minha vida, aleluia, o gigante da minha vida, se apresenta dentro dos meus próprios sentimentos, é gigante, é grande, é fio, é perverso, aleluia, me traz ao choro, a Lamanai, e se apresenta, aleluia, dentro da minha vida, e algumas formas, aleluia, se usa de pessoas, se usa de ocasiões, aleluia, e se apresenta tão grande, a Lamanai, aleluia, e a arma que eu vou usar, é como eu vou, se hoje, nesta palavra, o Senhor está, aleluia, está me preparando para eu ir, a Lamanai, está dizendo, pode ir, aleluia, estás indo no meu nome, o meu nome vai além de você, aleluia, com o meu nome na frente, você vai ter vitória, aleluia, com o meu nome na frente, essas guerras internas, começam a ser vencidas agora, aleluia, primeiro eu vou limpar por dentro, e depois o que vai sair da boca, aleluia, vai entrar no seio de uma pedra, uma pedra é algo que não tem vida, aleluia, mas serviu naquela hora, para cavar na testa do homem, que era gigante, e levar ele ao pó da terra, e da viveio, aleluia, a pedra não tirou a vida, aleluia, mas derrubou o gigante, aleluia, a espada do próprio gigante, aleluia, tirada das mãos dele, serviu para Davi cortar, e então a morte chegou na vida do Felisteu, aleluia, eu tenho duas formas na vida de alguém, a pedra, um glória que sai da tua boca, aleluia, a arma que Deus vai usar, aleluia, para assassinar, agora pela comunhão, eu vejo a morte, mas não a morte cristã, não a morte da nossa fé, não a morte do nosso lado, aleluia, a morte do outro lado, hoje Satanás vai morrer, a lamanária, a pedra glória, aleluia, nós vamos usar a própria arma que veio contra nós, para decepar e mostrar quem nós somos, eu sou um Davi, esta casa me recebeu como um Davi, aleluia, eu sou um Davi, não na sua grandeza, não o rei Davi, eu sou Davi caminhando com medo, a lamanária, eu sou Davi indo diante do gigante, aleluia, eu sou Davi que clamou a Deus, aleluia, e a arma que ele me deu, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, é no nome dele que eu vou para o meu combate, é no nome dele que eu vou para a minha guerra, é no nome dele, irmão Davi, desta casa, aleluia, que você vai vencer esta enfermidade, aleluia, é no nome dele, irmão, que você vai vencer, aleluia, toda a guerra que se apresenta, vem, irmãos, aleluia, eu sinto esta igreja caminhando agora, eu sinto esta igreja indo, aleluia, vamos, irmãos, aleluia, vamos no nome do Senhor dos Exércitos, a guerra que se apresentou, aleluia, todas as guerras têm se apresentado, aleluia, contra a doutrina, aleluia, contra aquilo, contra aquilo outro, aleluia, contra o que se ensina, um ensina, está errado, um fala de Jesus, está errado, aleluia, mas a arma que nós temos hoje, Deus desceu, aleluia, sobre as armas, aleluia, o nome do Senhor, ele revelou no início dessa reunião, uma arma que Satanás não achou uma ponta, não achou nada, acha contra as palavras da pregação, aleluia, acha que nós temos que ter estudo, aleluia, acha que nós temos que ter aquilo outro, mas contra a oração, eu ainda não vi, aleluia, nada se levantar, aleluia, Davi orou e foi em nome do Senhor dos Exércitos, aleluia, acorda agora, passe com a guerra, aleluia, se você colocar o meu nome na frente, aleluia, vai cair o cavalo e o cavaleiro, aleluia, essa cidade vai se abrir, aleluia, em nome do Senhor, vai haver uma rendição, vai haver um bater de porta, aleluia, não vão invadir o que é teu, não vão entrar dentro do teu coração, não vão entrar dentro dos marcos, aleluia, que eu coloquei, há marcos que Deus colocou, que o diabo não vai transpassar, os anos vão partir, aleluia, ele não vai entrar, aleluia, há marcos, e há fronteiras, que Deus colocou, irmãos, aleluia, a Lamanáia, e havia uma fronteira, os filisteus, aleluia, não poderiam invadir, naquela ocasião, o Senhor não deixaria, e como o Senhor agiu, o Senhor foi preparando, o menino, lá no meio do campo, aleluia, houve uma preparação, olha, irmão, aleluia, olha, irmã, que veio aqui, ter um diálogo com Deus, aleluia, tudo é uma preparação, o que se passa hoje, é uma preparação, para o dia que está vindo, você defenderá uma nação, você defenderá um povo, a Lamanáia, você defenderá a sua casa, aleluia, então o que você está chorando, não chore mais, aleluia, é uma preparação, aleluia, a Lamanáia, é uma preparação, para algo maior, é uma preparação, para uma glória, uma defesa, aleluia, toda casa tem que ter os Davi, aleluia, tem que se apresentar um Davi, aleluia, o Davi sempre está escondido, aleluia, o Davi está sempre lá no campo, está cuidando das coisas lá do campo, aleluia, mas os outros estavam, aleluia, sendo treinados para o combate, aleluia, e treinavam para o combate, enquanto Davi, aleluia, conversava com Deus, a Lamanáia, aleluia, não deixe a sua mente, irmão, parar de pensar em Deus, aleluia, a preparação é do homem, aleluia, mas a libertação vem de Deus, aleluia, o homem quer se preparar, o homem quer fazer tudo correto, quer fazer tudo da sua forma, preparou espadas, preparou armadura, mas quando viu o gigante do outro lado, amedrontado com a armadura, amedrontado com a espada, amedrontados com o escudo, aleluia, Deus diz para ele, e no nome dele, não há uma preparação terrena, por isso nós subimos um degrau nessa pregação, e atingimos um lugar chamado Deus, falando, aleluia, Deus mostrando, chamado, aleluia, agora na minha vida, agora na sua vida, é que veio buscar esta palavra, não se a prepara, aleluia, não vai com as coisas do homem, aleluia, não vai com a armadura do homem, aleluia, não vai com a coragem do homem, mas vai no meu nome, aleluia, faça um teste, ala manai, perdão, faça um teste, vai no nome do Senhor Jesus, vai no nome desse poder, vai com esse poder, esse poder está entre você, e aquilo que se apresenta, o gigante, irmão, o gigante pode se apresentar, a vida de muitos, e vai, imagina como é ele, ele se apresentou, irmãos, como um gigante carnal, como um homem, de uma grande estatura, aleluia, e um assassino, um homem preparado para a morte, para matar, um homem que ia fazer a diferença, aleluia, e para muitos de nós, irmão, o gigante se apresenta de outras formas, assim é a vida, aleluia, assim são os dias, aleluia, nós estamos defendendo a nossa Jerusalém, que é a nossa casa, o nosso coração, são tudo Jerusalém, aleluia, porque a morada do Espírito Santo, está dentro de nós, a nossa casa, é onde moram, aqueles que nós temos que cuidar, os nossos filhos, a nossa esposa, aleluia, os nossos pais, aleluia, aleluia, temos que defender este lugar, nós temos que bater o pé, e dizer para ele, aqui você não entra, se você vier, eu estou com a funda na mão, se você vier, aleluia, eu vou contra ti, você pode vir contra mim, com a mentira, aleluia, eu vou contra você, com a verdade, porque eu vou em nome do Senhor Jesus, você vem contra a minha casa, com a droga, aleluia, para entorpecer, enganar os meus filhos, eu vou contra você, em nome do Senhor, dos exércitos, você vem contra mim, com o fechar de porta, aleluia, dizendo que eu não vou ter mais emprego, que eu não vou conseguir, zelar, cuidar da minha casa, eu vou contra você, em nome do Senhor, dos exércitos, o gigante se apresenta, no sentimental, aleluia, dizendo alguma qualidade, que nós não temos, isso abala, aleluia, isso leva nós a menos, faz nós ir ao pó, aleluia, mas eu vou hoje, a palavra está me dizendo, aleluia, eu vou contra você, aleluia, dentro do meu próprio sentimento, eu vou contra você, em nome do Senhor, do Jesus, em nome do Senhor, dos exércitos, eu vou contra você, gigante, o gigante se apresenta, irmão, de várias formas, aleluia, contra a nossa Israel, aleluia, se apresenta lá, na igreja, a Lamanáia, o gigante também, se apresenta lá, a Lamanáia, e coloca um contra o outro, e faz o dia ser mal, e faz o glória não subir, então eu vou contra ele, em nome do Senhor, dos exércitos, aleluia, o nome do Senhor, e nós indo contra ele, irmão, em nome do Senhor, dos exércitos, em várias partes, da nossa vida, esta palavra faz sentido, essa palavra não foi escrita, irmão, para não outra interpretação, se não esta que Deus está dando, se não esta que muitos já compreenderam, aleluia, o Senhor cuida do seu pequeno, aleluia, o Senhor faz do seu pequeno, transpassar o que é grande, o Senhor pega um homem, um menino simples, a prepara ele, para lá na frente ele ser o rei, da transformação, o rei que trouxe a arca de volta, o rei Davi, que até hoje é lembrado como um herói, a Lamanáia, porque venceu o gigante, venceu todas as suas batalhas, foi um homem conquistador, a Lamanáia, uma verdade sobre Davi, nunca perdeu uma batalha, eu quero estar pregando hoje, aleluia, para aqueles que vão sair desta reunião, dentro desta casa hoje, para nunca mais perder uma batalha, glória e o nome do Criador, nunca mais eu vou perder uma guerra, seja ela dentro da minha vida espiritual, seja ela dentro da minha vida material, eu tenho Deus, eu sou governado por ele, aleluia, eu quero a primeira qualidade de Davi, que caia agora, como disse, irmão, uma oração, aleluia, que caia os dons sobre nós, e a Lamanáia, então, Senhor Deus dos céus e da terra, aleluia, o dom de Davi, não o dom de ser o rei, aleluia, não o dom de ser o da batalha, mas o dom de ser chamado, filho teu na terra, e ter a tua, e ter a intimidade contigo, aleluia, o Davi carregava o dom de ser íntimo de Deus, aleluia, quem é íntimo de Deus, aleluia, pra ele representar Deus lá na frente, representa Deus diante dessa guerra agora, casa, representa Deus diante disso que se levantou, representa Deus diante do povo, representa Deus diante dessa linha do amor, eu quero meus representantes, os íntimos meus, que levanta agora, aleluia, aleluia, e numa comunhão, e dentro da tua linguagem, aleluia, dentro do teu glória, aleluia, dentro do teu álice, que sai de você, eu quero você, íntimo meu na terra, aleluia, pra me representar, diante das batalhas, aleluia, diante da guerra dentro dessa igreja, aleluia, não uma geração covarde, mas uma geração que é íntima minha, uma geração que eu digo pra eles, pode ir, aleluia, aleluia, ele não olha pra nada, ele não olha pra guerra, aleluia, ele não olha pro gigante, ele vai, aleluia, 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 íntimos meu, vem comigo agora, eu vejo, eu vou pregar, aleluia, quem veio buscar, vai levar, aleluia, a intimidade com Deus, aleluia, tá sendo mostrada, aleluia, de que forma nós vamos, aleluia, hoje o verbo é ir, aleluia, e ir de que forma, ir com aquilo que nós já temos, aleluia, não com o homem que é dar na nossa mão, não com o que o homem quer dizer que é certo, por isso, aleluia, a doutrina, aleluia, ela tem que cair, aleluia, de forma compreensível, aleluia, a doutrina que cabe pra mim, mas não cabe pra você, aleluia, vai com Cristo na tua frente, ele te governa, ele te dá, afunda na mão, aleluia, a certeza, que o gigante vai cair, e a lamanáia, então, irmão, então, irmã, vai no nome do Senhor Jesus, vai no nome do Senhor dos Exércitos, não se aprepara pelo que o homem diz, a lamanáia, e a lamanáia, aleluia, a intenção é ir, representar o Senhor, diante desta guerra contra a tua casa, aleluia, alguém hoje, irmã Laura, aleluia, dentro desta casa hoje, aleluia, que já está convocado, aleluia, a representar o Senhor, a ser a ordem do Senhor, aleluia, a carregar a funda na mão, aleluia, Davi foi girando a funda, aleluia, chegou o momento, aleluia, na sua expressão humana, na sua força, na sua pequena força, aleluia, que o Senhor disse, solta a pedra, e quando ele soltou a pedra, irmão, aleluia, a pedra foi na testa do gigante, e cravou-se na testa do gigante, aleluia, um glória teu vai libertar, aleluia, e vai lá onde precisa ir, a tua oração é a funda, aleluia, aleluia, a tua alegria é funda, aleluia, alamanaia, aleluia, as tuas palavras agora é como uma funda lançada, aleluia, na cabeça de Satanás, na cabeça do nosso adversário, alamanaia, aleluia, a tua boca agora é a funda, aleluia, o dedilhar de, aleluia, que a irmã toca para nós é uma funda, alamanaia, os teus passos agora são passos de funda, aleluia, girando, alamanaia, vai em nome do senhor dos exércitos, alamanaia, tudo vai se cair, aleluia, mas é promessa tão grande, aleluia, não sou merecedor, Davi não era, aleluia, mas ele era íntimo de Deus, e o que viemos fazer aqui, se não estar na presença de Deus, se não chorar na presença de Deus, se não buscar de um Deus que nós não vemos, mas o sentimos dentro de nós, é loucura para o mundo, mas é revelado para os pequenos, aos íntimos de Deus que estão aqui, podem ir que o gigante vai cair, podem ir que um dia serás, aleluia, o rei deste lugar, a rainha deste lugar, é uma promessa de um peso, aleluia, aleluia, mas hoje o Deus que se levanta, a favor desta igreja, a favor desta casa, aleluia, não olha para o peso humano carnal, aleluia, o peso, aleluia, por isso nós somos reis, e rainha na sua glória, aleluia, por isso não há excepção, quando diz Deus, eu não faço excepção, eu dou a um, aleluia, eu derramo para o outro, a lamaná, um trabalhou o dia inteiro, e havia uma dúvida, dúvida de como se pagaria, e a sabedoria disse, aleluia, a terra é minha, o reinado é meu, a forma de eu pagar, sou eu que escolho, e tem homem, aleluia, que quer dizer, como Deus te pagará, a lamaná, Deus te pagará, da forma revelada, aleluia, o nome do Senhor, e a forma hoje, aleluia, ela é grande, salaria, a lamaná, porque teve, teve a preparação, aleluia, a intimidade com Deus, se cria na queda, aleluia, se cria na lágrima, aleluia, a intimidade com Deus, irmão, aleluia, se criou-se, quando nós ainda, estava no mundo, aleluia, quando nos temores do mundo, nós já sentia, a intimidade com Deus, aleluia, senão nós não teríamos, aleluia, sendo conduzido, aleluia, até o arrependimento, essa intimidade, aleluia, acreditamos, aleluia, que quando a mamãe, passava sobre a barriga, e nós ainda, era um feto, essa intimidade, já caminhava, conosco, aleluia, se olharmos, a lamaná, aleluia, se olharmos, irmãos, aleluia, para tudo que nós passamos, aleluia, nós entendemos, aleluia, e conseguimos ver, esta intimidade, em alguns pontos, da nossa vida, aleluia, é isso que era, o segredo de Davi, a lamaná, ele era íntimo de Deus, aleluia, ele carregava, uma intimidade com o Senhor, ele falava com Deus, ele obedecia ao Senhor, naquele tempo, da sua meninice, aleluia, houve obediência, em extremo, a lamaná, a voz do Senhor, você precisa ouvir, a voz de Deus, mais ainda, filha, aleluia, deixa a dúvida, cair agora, vai no Senhor, vai no nome do Senhor Jesus, passa no nome do Senhor, aleluia, ele é o Deus, aleluia, ele vai diante de nós, aleluia, entre você e esta guerra, alguém tem que entrar no tribunal, irmã Laura, aleluia, vai no nome do Senhor Jesus, nós temos que ir para, alguém vai para outro país, vai no nome do Senhor Jesus, a lamaná, vai ele, ele é o rei dos exércitos, ele tem a chave da vida na mão, a salinha do amor, aleluia, vamos em nome do Senhor Jesus, e este ano de 2004, a lamaná, de 2024, a lamaná, nós vamos chegar até o fim dele, a lamaná, nas orações da madrugada, não se fazem no nome do Senhor Jesus, aleluia, então o gigante tem que cair, a lamaná, eu dou agora a condição, aleluia, para este gigante cair na palma da tua mão, esta é a palavra que Deus nos enviou, irmãos, guardamos ela no nosso coração, Deus seja sempre louvado, amém, aleluia, aleluia, esta frase dita, aleluia, pela palavra, aleluia, nós não vamos perder guerra mais, aleluia, eu não perco, alguém diz assim, agora, eu não vou perder meu filho para droga, aleluia, eu não vou perder meu marido para bebida, aleluia, são os gigantes, aleluia, eu não vou perder os meus pensamentos, aleluia, para as coisas, aleluia, que não edificam, aleluia, eu não vou perder para adversários, aleluia, porque, aleluia, eu sou íntimo de Deus, aleluia, aleluia, eu vou guardar a minha casa, em nome do Senhor Jesus, aqui ele não entra, no coração dessa moça, aleluia, para amargurar o coração da mãe, às vezes ele entra, e tudo que você fala, ela faz errado, aleluia, vai no nome do Senhor Jesus, aleluia, e esse gigante que está por aí, vai cair, aleluia, e nós vamos andar com a cabeça dele na mão, aleluia, 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 essa fé e essa força, irmão, vamos juntos agradecer a Deus, com uma oração, aleluia, aleluia, aleluia,